A casa de perna A casa de perna no ar tudo a serra bem perto do mar Um berço de sonho quando era criança podia sonhar Ai quem mora nela não sabe o valor que essa casa tem Eu era feliz junto do meu pai e avô também A casa de perna no ar tudo a serra onde eu nasci Foi a minha vida ao longo do tempo eu nada esqueci A velha morada com todo detalhe em minha lembrança No ar tudo a serra semei meus sonhos de feliz criança No ar tudo a serra tinha uma pedra que o tempo gastou Eu passava a tarde aprendendo a vida com o velho avô Olhando o barco entrando e saindo na barra do mar No ar toda a serra eu era feliz podia sonhar Agora a lembrança dentro do meu peito tira o meu sono A casa de perna no ar tudo a serra já tem outro dono Pra infelicidade vivo da saudade desse dia meu Meu avô querido vou lhe ver um dia juntinho com Deus Quanta saudade em meu olhar O pensamento navega nas ondas do mar O pensamento navega nas ondas do mar O pensamento navega nas ondas do mar Obrigado.